Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Gente, às vezes eu fico pensando, eu acho que eu tô meio enjoada do meu bordão. Vocês estão enjoados? Eu não tô enjoada, eu tô com medo de vocês estarem enjoados. Do Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal, eu acho muito comprido. Vocês estão achando comprido? Coloca aqui nos comentários se vocês gostam que eu abro vídeo com o meu Hello everyone, eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos ao meu canal. Ou se vocês já querem que eu mude, que eu encurteça, deixa eu só o Hello everyone, e aí galera, como vocês estão? Já mudo, coloca aqui nos comentários. Já aproveita agora aqui, ó, que o vídeo tá começando, tá aqui ainda a bolinha do YouTube. E coloca aqui nos comentários se vocês acham que eu devo mudar, ou se vocês acham que eu devo diminuir, ou se vocês acham que eu devo continuar igual, porque é a minha marca do meu canal, desde que eu comecei seis anos atrás. Cinco anos atrás, porque seis anos atrás o canal era meu e da Fábio, o bordão era diferente, era. Olá pessoal, eu sou a Poliana Landin, e eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao nosso canal... Não, 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 era. Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, e eu sou a Poliana Landin, e nós somos as Landimas! Era assim o nosso bordão, nossa, que saudade, um ano ficou assim o nosso bordão. Olá pessoal, eu sou a Poliana Landin, e eu sou a Fabiana Landin, e nós somos as Landimas! Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, e bem-vindos ao meu canal! E é o seguinte galera, eu queria falar uma coisa pra vocês... Eu já sei, gravidez! Cadê meu neto? Faz uns dias que eu tô pensando nisso, e aí eu resolvi uma coisa, vou contar. Aqui na minha sala tem essas duas cadeiras lindas e maravilhosas, que a minha mãe me deu, que a gente achou no lixo, E aí, eu amo elas, só que tem uma coisa, aqui em casa, eu e o Leandro, a gente não recebe ninguém, Porque a nossa casa é muito pequena, então ninguém vem aqui em casa, a gente sempre se encontra, vai na casa da minha mãe, A gente quase não recebe ninguém aqui em casa, e a gente já tem o sofá. E aí eu tava pensando, eu não tenho nenhum lugar pra me maquiar, geralmente eu me maquio aqui, ó. Geralmente eu me maquio aqui, ó, sentada no chão, olhando pra esse espelho, E aí quando eu sento, a minha cara fica só um pedacinho, ó, no espelho. Aí eu tenho que ficar fazendo assim pra eu conseguir me ver inteira. E aí, o que eu tava pensando? Eu acho que eu vou tirar essas cadeiras daqui, essas duas, Comprar uma penteadrinha pequenininha, baratinha, menor que tiver, e pôr aqui, bem na frente da janela, Pra vir a luz da janela em mim, quando eu for me maquiar, e me arrumar, e fazer minhas lives, meus vídeos. E aí essas duas cadeiras eu vou tirar e vou dar pra minha mãe. Eu tô pensando em dar pra ela, porque ela tá com a casa nova, o quarto dela e tal, E eu acho que ia ficar muito legal no quarto dela, essas cadeiras. E aí eu acho que eu vou levar hoje lá pra casa nova dela, vou deixar lá na casa dela, E aí eu vou comprar uma penteadeira mais pra frente pra mim, e vou pôr aqui, acho que eu já vou comprar agora, Porque tá demorando pra chegar, tá demorando tipo um mês, dois, três meses pra chegar os móveis. Quem tá seguindo minha mãe, acompanhando ela na casa nova, tá vendo que tá demorando mesmo. Ela comprou um sofá faz um mês e meio, dois meses, eu acho, chegou agora. E as coisas que comprou agora vai chegar só daqui dois meses. Que decepção. Tá difícil, não sei por que que tá assim as coisas. Mas enfim, eu tô pensando, eu acho que eu vou tirar essas cadeiras pra pôr ali uma penteadeira, E vou dar essas cadeiras pra minha mãe, acho que vai ficar bem bonito no quarto dela. O que que vocês acham? Tô esquentando uma comidinha pra mim, porque eu tô com fome, já tá na hora de tomar o café. Olha aqui gente, o Leandro olhando. Não, 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 não. Oi? Tudo bom? Tô olhando, vocês querendo comer, eu vou querer. Tudo bem? Eu quero. Você quer comer? Ah, você fez pra mim? Não, mas você quer nem pra mim, você já não comeu? Não, mas tudo que você é meu, tudo que é meu é nosso. Tá bom, adivida, adivida. Esse é o prato de comida mais aleatório que você vai ver hoje. Arroz com salmão, que eu fiz ontem, uma receita, e sobrou. E almôndega, ai gente, eu adoro um resto de ontem, eu também fiz meu potinho, meu almoço. Ó, uma almôndega que eu fiz anteontem, que tá boa ainda, eu fiz macarrão com almôndega, eu peguei uma almôndega com molinho, e embaixo tem arroz com salmão e shoyu. Gente, esse potinho é muito pequenininho, muito fofo. Enquanto eu como, o Leandro vai carregar as cadeiras. Mas eu vou ajudar, vou ajudar, vai, pera aí. Por que você não, amor? Por que você não? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou ajudar ele, gente. Vai, amor, você consegue. Isso, muito bom. Um apoio moral, né, amor? Vai, amor, uhul! Isso aí, tá certinho, vai. Tá certo, amor? Vai. Isso, isso aí, amor, continua, vai lá. Brincadeiras à parte, gente. Vou levar minhas coisas lá pra baixo, e a gente vai direto lá pra casa da minha mãe. Olha como ficou um espaço vazio já, sem uma cadeira. Eu vou levar isso aqui lá pra parte, gente. Gente, eu gosto de ajudar, sabia? Mas o Leandro não me deixa ajudar quando é assim. Agora entendi por que ele não deixa ajudar, porque eu vou quebrar tudo. Ele não me deixa ajudar quando é coisa pesada. Ele fala, ele que tem que fazer. É, eu não vou reclamar, né, gente? Cavalilismo, né? Ele vai ficar bravo, tá vendo? Não, dá pra, amor. Eu quero ligar. Obrigada, amor. Te amo. Eu tô te atrapalhando. Pronto. Vou pegar a chave do carro e minha comida e bora. Então bora. Bora. Caraca, ficou um espação vazio aqui, olha. E as cadeiras, não! Mas vai ser por um bem maior. Olha o meu violão. Por um bem maior. Vou dar pra mãe e vou comprar uma coisa que vai ser, no momento, um pouco mais útil. Gente, minhas cadeiras eram lindas, eu sei. Mas eu não vou jogar elas fora. Elas vão pra casa da minha mãe. E minha mãe vai fazer um ótimo proveito delas. E também... O que eu ia falar? Não sei. Esqueci. Vou descer lá pra que a porta. Eu vou ver como que o Leandro vai enfiar aquelas cadeiras ali agora. Vai aqui? É, vai dar certo? Vou tentar. Ei. Tem que abaixar o banco, né? Tem que abaixar os bancos. Vai lá, amor. Eu vou fazer assim, ó. Vou tentar colocar ela assim. Se só caber uma, não tem problema. Se você lavar uma, depois lava a outra. Nossa, não vai? Foi? Vai caber as duas. Eu ia colocar outra de... Virado, né? Caraca, amor. Vamos ver se vai dar. Você montava Lego quando você era criança? Hã? Você montava muito Lego quando você era criança? Hã? Agora vamos ver se ela vai fechar por conta dos pés, né? Olha o chinelo que eu dei pro Leandro. Olha o lençinho, tira a maquiagem aqui. Ô, Jesus, de organização, viu? Vixe, não vai fechar aqui, ó. Veio o vidro. Vamos ver. Não vai, amor. Vai quebrar. Só falta que você tacar. Mas só um pouquinho. Falta só um pouquinho. Se empurrar um pouquinho mais pra frente... Dá pra empurrar mais? Pera aí, Titi. Pera só um pouquinho. Porque ele montou pra fechar. Amor, eu acho que agora vai? Vai. Será? Tenta, vai. Fecha devagarzinho. Bateu? Pegando. Bateu aonde? Aqui nesse pé. Ah, mas esse puxa... Isso, isso. Agora vai. E se eu colocar... Ah, que cabeção, né? E se eu colocar o subeço pra lá... Não dá. Vamos tentar, ó. Colocar. Não cabe? Cabe? Vou tentar, mas eu sei. Olha o quebra-cabeça, gente. Vai lá, você consegue. Não vai estragar minha cadeira, viu? Ela lá, assim. Tô brincando, senhora. Aqui ou assim. Assim? Vai, será? É. Ai. Ai, não vai. Oh, my gosh. Gente, agora vai. Vamos ver. Porque aqui é mais baixo, ó. Do que a outra. Vai, pode ir. Foi. Tipo. Foi. Deixa eu pôr um pano aqui pra não ficar batendo. Eu sempre carrego um pano dentro do carro, porque se eu cibir derramar alguma coisa... Falo até pra não estragar, né? Vai. Vai, amor. Vai, amor. Uhul! Nosso carro nem é tão pequeno assim, uai? Desperpentei, hein? Aham. Olha aqui, ó. O que você falou, amor? Ele é pra respirar e ver. Gente, olha aqui o que vai na minha cara aqui, ó. Olha aqui também onde tá meu banco. Meu Deus, meu tá tipo... Nossa, olha gente, água. Essa água aqui tá boa. Deixa eu botar pra trás as garrafas. Deixa eu botar pra trás as garrafas. Deixa eu botar pra trás as garrafas. Deixa eu botar aqui. Ah, acho que eu ia abrir o meu irmão melhor. Gente do céu. Olha aqui minhas pernas, não vai nem caber. Ai. Ficou ruim. Ó, ficou bom, amor. Ficou top. Ficou bom, ficou bom. Ai, simbora. Já estamos chegando. As cadeiras... Ai, bateu o celular aqui. As cadeiras ainda estão aqui no lugar, nem sem mexer. Tem esse pé aqui, ó. Os dois pés aqui na minha cara. Mas tá tranquilo. Já comi minha comidinha. Chegando lá, vou dar uma lavadinha no pote. Vou deixar aqui na... Aqui no carro pra levar pra casa depois. Eu adoro comer, gente. Assim, sabia? No carro, fazendo alguma coisa. Eu adoro comer e fazer alguma coisa. Não sei por quê. É, eu me interro com outras coisas e acabo com menos. E aí eu não fico tão cheia, não fico passando mal. Ai, meu Deus. Tá louca. O dia hoje tá muito lindo. Olha isso. Céu azulzinho, cheio de nuvens. Tadá! Gente, olha o sofá novo. Caraca, chegou ontem. Eu não tinha visto ainda ele aqui. Olha isso. Que top, gente. Ele é imenso. E ele é tão macio. Vocês não têm noção. Olha, minha mãe, como ela é caprichosa. A gente colocou um lençol aqui em cima. Porque o pessoal ainda vai reformar algumas coisinhas. E aí ela tá com medo de sujar o sofá. E aí ela disse que pôs o lençol em cima. Muito caprichosa ela, né? Ai, gente. É mania. Se vocês quiserem acompanhar, gente. A obra aqui na casa da minha mãe. A reforminha. Segue ela lá. O canal. Ana Landinha. Ela tá postando tudo. Tudo, tudo. Comprando tudo. Tudo que ela tá mexendo na casa. Ela tá mostrando. Então vai lá. Ela postou essa... Ontem, eu acho. Ou hoje. O vídeo do sofá chegando. Acho que foi ontem. Então vai lá assistir. E o seguinte. Eu vou fazer um vídeo. Agora. Tive a ideia. Que a gente... Eu vou explicar no vídeo melhor. Mas a gente pediu uma internet. E a gente não gostou da internet. Pra mãe, né? A mãe não gostou da internet. E aí a gente pediu outra internet. E eu queria mostrar pra vocês como é fácil cancelar as coisas aqui. Devolver as coisas. Não tem esse negócio de contrato. Tem que pagar multa. Nada disso. É muito tranquilo. Eu queria mostrar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo exclusivo. Vai pro canal amanhã, tá bom? Depois desse vídeo aqui. Mas agora vamos subir as cadeiras. Vamos colocar lá no quarto da mãe já. Cuidado, amor. A parede. Olha lá. Essa cadeira não é pesada, né amor? Não. Ela é leve. Ela é quase fofa dela. Ela é leve, ó. Gente, tô com alguma coisa pendurada aqui. Direita. Aí. O Leandro nem sabe onde é o quarto da minha mãe. Aí. Segue reto. Direita. Aqui é o da Fábio. Ó, já tem um negócio marcando território aqui. Você corta. Pode por lá no canto, lá. Olha eu lá. Sim, aí. Top, amor. Obrigada. Agora vamos buscar a segunda cadeira. Bora. Ó a escada, o buraco. O quê? O buraco aqui da escada. Nossa, é verdade. Isso é um mago. Vou apagar a luz aqui da lavanderia. Olha que linda, gente. A lavanderia. Muito linda essas máquinas. Eu acho. Eu acho que a minha mãe vai gostar das cadeiras. Ai, deixa eu descer, peraí. Ai, meu Deus, eu não subi. Vai ficar bem legal no quarto dela, porque o quarto dela é bem neutro. As cadeiras rosinhas vão ficar fofas. Eu falei pra ela, né, que eu tava pensando em tirar. E ela falou da hora, ai, se você não quiser, me dá. Eu falei, claro. Claro que eu vou te dar, se você não quiser. E aí dei pra ela. Acho que ela vai gostar. Vai ficar beleza. Ai, eu não vou aguentar. Vou ter que dar uma deitadinha nesse sofá redondo aqui. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Esse sofá é muito bom, gente. Ele é muito macio. Vocês não tem noção. E ele gira, é muito massa. Enfim, galera. Já deixamos as cadeiras aqui. Depois a mãe vai mostrar nos vídeos dela também. E agora eu vou gravar o segundo vídeo. Como é fácil devolver as coisas aqui. Então, se vocês quiserem assistir, volta aqui no canal amanhã. Ou se você não está vendo esse vídeo no dia que eu postei, é só você ir e ver o meu vídeo, que já vai estar no ar, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Amém.